Um tribunal sem funcionários não funciona, por mais despachos que haja, por mais julgamentos que possam ser feitos, por mais mandados de captura que sejam emitidos, se nós não os executarmos nada é feito na justiça. Não há funcionários que cheguem. Vocês conseguem imaginar o que é ter na vossa mesa de trabalho um processo de violência doméstica com risco elevado, que não conseguiram cumprir e a angústia que isso vos traz um dia inteiro, de não saber se aquela mulher, se aquele homem, se aquela criança, no dia a seguir está nas notícias porque foi morta. Os trabalhadores são obrigados a trabalhar para além do horário sem ganhar o único centro. Viu-se recentemente na operação portuguesa no Porto ou aqui na operação Influencer. Nós estamos completamente exaustos, temos secções com 4 mil, 5 mil processos, com duas pessoas, três pessoas a trabalhar. Nós esperávamos deste governo que ele cumprisse as promessas que o foi fazendo, assumissem as propostas que o Bloco fez, foi fazendo ao longo do tempo, foi dos poucos partidos que esteve sempre ao lado da nossa classe e que levassem isso à prática. Há pessoas que estão paradas na carreira há 25 anos, é urgente as promoções. O governo pode de imediato incluir o suplemento, pode abrir novos ingressos, pode alargar o subsídio de fixação, pode fazer as promoções. Mais uma vez os oficiais de justiça estão a manifestar-se, existe dinheiro, existe folga orçamental para recompensar estes trabalhadores essenciais, é mais que justo e portanto é preciso é concretizar, é responder a estes trabalhadores que há muito tempo vêm reivindicando que se olhe para eles com maior dignidade. Obrigado!